Eu conheço muita mulher que tá do lado do cara na alegria e na tristeza, mas a quantidade de homens que estão sendo deixados pra trás por não dar o mesmo padrão de vida e está chegando ao meu conhecimento, eu digo a vocês dois, meninos, é assustador porque não foi esquiar em Cochevel, porque não foi pra Chamonix... Meu Deus do céu, velho! Isso acontece muito com jogador de futebol, quando você aposenta, o padrão cai e a mulher... Souza, Luiz Fabiano, Kleber Gladiador, Júlio César, todos eles, todos. Aposentam, o padrão cai... Nós não estamos falando do restaurante japonês, comprar uma roupinha na loja, uma viagem pro Guarujá, um hotel em Campo... Não, 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 nós estamos tratando do alto luxo. Os relatos de homens que foram muito ricos, que não deixaram, são pobres hoje, mas não conseguem custear uma viagem à Europa com a família de 35 mil dólares, porque se viaja-se de primeira classe, hoje não tem nem mais de executiva, diária de hotel de 2.500 euros. Homens que não conseguem mais sustentar esse padrão de vida, já estão sendo deixados de lado e os caras ligam pra mim. O meu direct do Instagram é um confessionário. Meu Deus do céu! Porque se lê no direct do meu Instagram, é de cair de costas. Esses caras... Eu não tô falando do motoboy. É tipo, gente da elite, não tô falando de... Não é o cara que tem um emprego concursado público, funcionário de banco... Vamos fazer o seguinte, uma pessoa que passa o Réveillon, por exemplo, em Trancoso. Dez dias depois ele embarca pra Aspen. E depois ele passa o carnaval do que tem de melhor no Rio de Janeiro, na Terrinha do Raio. E depois... Esse cara, ele tem muito. É um cara de 300 mil mês. No mínimo pra sustentar um padrão de vida. O filho estudando aqui, aqui as tatas em casa, a cabeça do filho é 15 pau. Entendeu? Esse cara, ele deixou de dar o Réveillon em Trancoso, as férias de inverno em Aspen, o carnaval no Rio, ele pulou o Aspen. Opa! Quando você acostuma pra voltar... O cara tá num nível aqui. A mulher não tá aceitando um nível abaixo do que ela... Vamos lá. Uma boa bolsa de mulher. 45 mil reais. Cara, meu... Eu não conheci esse lado ainda. Vamos lá. Uma boa bolsa de respeito, 45 pau. É verdade isso daí. Comprar aqui no JK, né? Opa! Há algumas, a começar da antecessora, que haviam alguns pares dessa em armário. Nunca é o suficiente. A gente tem dois pares de tênis, um sapato... Um monte de camisa preta. Um monte de camisa preta e toca o pau na coisa. Mas não. E se faltar cueca... Não, exato. Calma. Virou a bolsa. É isso mesmo. Ninguém vai morrer. Três bermuda e pronto. Acabou. Acabou. Não. Essas mulheres que vivem no alto luxo, dar sequência dos anseios materiais delas é muito complicado. Cara, mas aí você vai fazer do homem um escravo. Não. Então...